Agora sim, a Olímpicos tem um tênis para correr maratonas. Com vocês, todos os detalhes do Olímpicos Corre 2. Fala, corredores! Tudo bem? Bem, seguindo a linha de lançamentos da Olímpicos, nós já mostramos o Olímpicos Corre Grafeno, o primeiro modelo com placa de grafeno do mundo e o primeiro modelo com placa de propulsão que a Olímpicos desenvolveu. Em seguida, o Corre Vento, o tênis mais leve que a Olímpicos já fabricou, um tênis para performance. E hoje é o dia de falar, então, desse cara aqui, que é o meu xodó. Um tênis que, na minha opinião, pela primeira vez, a Olímpicos tem um modelo para qualquer corredor correr maratonas. Então, sem perder tempo, vamos mostrar todos os detalhes de pertinho desse rapaz aqui que eu tenho certeza que vai estar no pé de muitos corredores a partir de agora. Vamos ver, então, o Olímpicos Corre 2 e daqui a pouco eu volto. Vamos lá? Primeiro, então, parte de fora do Corre 2. Olha só que bonito. Parte de dentro. Eu dei uma limpadinha do lado de fora. Aqui está sujo, para vocês poderem ver que eu usei ele bastante, tá? Só aqui, para ele aparecer bonito na foto, para vocês poderem ver. Mas ele está extremamente usado. Primeira coisa, cabedal dele, assim como os seus dois irmãos, cabedal dele em monofilamento e tem elastano e é bem leve e respirável. Olha só o tamanho desses furos. É muito respirável. Inclusive, se ele molhar, pegar uma chuva ou suor, ele seca muito rápido. Muito por causa disso aqui, tá? Então, ele é monofilamento e é muito leve e é bem fininho. Está vendo só como é respirável? Não machuca. O Corre 2 eu usei sem meia e não machuca, tá? Foi um dos três modelos, foi o que eu usei sem meia e realmente é muito confortável. Está vendo só lá dentro? Olha que bacana. Olha a língua dele. Assim como os seus dois irmãos também, é aquela língua fininha, né? Obedecendo também à espessura do cabedal. Mas no cabedal, além de ter o monofilamento, ele também tem aqui, ó, essas proteções em TPU, né? Os anéis olímpicos e aqui na frente, ó, a biqueira reforçada, também em TPU colorido. Está vendo só? Além disso, também tem o reforço aqui, ó, nos passadores de cadarço. Inclusive, tem o furo extra que eu sempre uso, né? Estou cansado de ver aqui nos nossos reviews. E para a língua, também, como os dois irmãos, ela não é, ó, atachada na lateral. Para ela não ficar dançando, ela tem dois passadores. Você consegue ver aí, ó? Vou colocar aqui na contraluz. Aqui tem um passador. Aqui onde está meu dedo. E aqui onde está, ó, corre dois, é outro passador. Para a língua não ficar baixando nem sambando. E assim mantém ela íntegra aqui para não te machucar. Olha esse colar. O próprio cabedal já sai da máquina. O colar aqui, ó, para não te machucar. Inclusive, a parte de dentro. Olha esse conforto. Está vendo só uma camada de espuma? Muito confortável. E aqui também tem o contraforte. Aqui tem uma peça de contraforte mesmo. Olha só. Aqui a gente vê que ela pega desde aqui e pega por toda a extensão do calcanhar do calçado. Além de ter a alça para ajudar a calçar. E aqui, ó, essa fita é reflexiva. Para você poder correr à noite e ter mais segurança. A luz bate aqui, ó. Acho que a luz não vai conseguir mostrar para vocês, né? Mas aqui, ó, essa faixa aqui é reflexiva. Bacana, né? Pensar em todos os detalhes. É um tênis muito bem construído. Não tem detalhe. Olha só. Rodei com ele praticamente 100 quilômetros. Entre trilha, areia, asfalto. Até dei uma voltinha para passear com ele. Não resistir. Não só correr com ele, não. E a entressola dele? Assim como também nos dois irmãos. A entressola é em EVA. É o EVA da Olímpicos. É o Eleva. Olha só que bacana. Tecnologia desenvolvida pela Olímpicos, que é um EVA expandido, tem menor deformação e a tecnologia garante mais resposta e também conforto e durabilidade. E o EVA, ele vaza aqui no solado do calçado. Olha esse solado. Tá bem sujo. Tem areia, tem tudo aqui nele. Você consegue ver, inclusive, aqui, ó. Detalhe, eu vou virar aqui. Corre, dois. Parece que rodou 100 quilômetros? Não parece, né? Eu acho que vai rodar mais de mil, inclusive. Olha a grossura da borracha dele. Tá vendo só? Então, o EVA vaza pelo meio do calçado. E aqui tem duas tecnologias de borracha injetada. Aqui tem na frente a borracha Gripper Plus e aqui atrás a borracha Gripper. em pontos importantíssimos, tanto da decolagem quanto da aterrissagem, pra você não escorregar. Não vai escorregar de jeito algum. E, ó, aqui na parte do meio, é EVA que vaza e tá... Olha só. Mantém inteiro. Bem tranquilo. E um detalhe importante, não sei se vocês repararam. Agora que eu falar, você vai reparar. Tá vendo esse desenho? Tá vendo só? Isso aqui não é à toa. Esse desenho aqui, o design da planta do solado, ele é inspirado no leito do Rio São Francisco. É um detalhe que foi passado pra nós lá no dia da apresentação, que é pra poder marcar ainda a raiz de que é uma marca brasileira. Olha que bacana. Mas claro também que não é à toa. É por causa disso aqui, ó. Será que o tênis é flexível? Muitíssimo, né? Muitíssimo. Muito confortável e flexível, realmente. A base dele, olha só, é uma base larga, confortável, estável, te dá estabilidade. É um tênis que você consegue calçar, os dedos ficam soltos tranquilamente aqui dentro. Você não tem, aperta dedinho, não aperta joanete. É um tênis realmente muito confortável e muita gente vai usar ele pro dia a dia também, porque ele é confortável demais, tá? Qual o tamanho que eu devo comprar, Silvio? Pois é, esse modelo aqui é o meu tamanho 40. Todos os meus três modelos da Olímpico são tamanho 40, no meu caso são número de passeio, tá? A forma dele já é uma forma maior. Os tênis fabricados no Brasil, geralmente tem a forma maior, então não tem necessidade de comprar um número a mais. Experimenta antes pra não ter erro, tá? Pra mim, o número 40 funciona super bem. Em outras marcas é 41. Vamos então aos detalhes finais. Drop dele é de 8mm, inclusive está aparecendo aqui, ó, nos três, nos três não, todos os modelos da Olímpicos, ela coloca na grafia, na lateral do calçado, o drop do calçado, tá? O tipo de pisada dele é neutra. E vamos ver o peso. Na balança, então, tamanho 40, corre 2, pesando 235 gramas. Só pra efeito de comparação, vou mostrar aqui rapidinho, o meu Corre 1 Eco, que é o antecessor a ele, na balança, ó, quanto que ele pesava? 264 gramas. Olha a diferença. 30 gramas do Corre 1 Eco para o Corre 2. Também a diferença aqui é rapidinho, ó. Olha o cabedal. Vou encostar a balança pra cá. Você consegue ver aí a diferença de cabedal de um pro outro? Cabedal mais grosso, uma língua mais grossa. É realmente outro tênis, né? Solado. Tudo isso, o tênis fica bem mais pesado. É um tênis realmente muito confortável. O Olímpicos Corre 2. Tá aí, então, todos os detalhes desse cara aqui, que eu vou correr muito com ele. Viram só? Bem, se você já gostava do Corre 1, seja ele o primeiro modelo, o Corre 1 São Paulo, ou esse aqui, o Corre 1 Eco, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Corre 2. Porque, se você gostou desse, imagina esse aqui. Agora, se você olhava pro Corre 1 com um olhar meio desconfiado, quando você pegar na mão, calçar, ou ver de pertinho o Corre 2, eu tenho certeza que você vai se impressionar. Afinal, é um tênis totalmente diferente. Olha só, desde o cabedal a todo o desenvolvimento, é outro tênis. Não é uma evolução, é outro tênis. É impressionante o que o Olímpicos conseguiu desenvolver com o Corre 2. Aliás, desenvolvimento dos três modelos, né? Que, inclusive, tem review no nosso canal, assista depois o review. do Corre Grafeno e do Corre Vento depois de ver sobre o Corre 2. Combinado? E o mais legal, né? Porque são desenvolvimentos de tecnologias e mão de obra nacionais de todos os modelos da Olímpicos. Vamos, então, falar sobre o desenvolvimento dele, né? Vou deixar o Corre 1 eco aqui. Primeira coisa, assim como o Corre 1, também tem mão de vários corredores no desenvolvimento dele. mas esse modelo aqui tem algo de especial. Também contou com testes de desenvolvimento do Laboratório de Biomecânica da USP, respeitadíssimo, que fez vários testes e aprovou o tênis. Então, não estamos falando de qualquer modelo, não. Se o Laboratório de Biomecânica da USP aprovou, pode confiar. Como eu disse, é um tênis totalmente diferente do seu antecessor. cabedal de monofilamento, o EVA é um EVA expandido, é outro tênis. Ficou mais leve, mais confortável, rápido, respirável e não esquenta. Vocês sabem que eu moro no Rio, eu corro no Rio e ele não esquentou. Aliás, todos os três modelos, o cabedal deles é do mesmo material, nenhum dos três esquentou. São muito respiráveis, inclusive os três. A nova entressola deixou esse modelo em relação ao seu antecessor 33 gramas mais leve. Meus amigos, você tirar qualquer grama de um modelo para o outro é difícil. Você imagina você tirar 33 gramas de um modelo para o outro. É absurdo. Parabéns a Olímpicos e todo mundo da fábrica que conseguiu um feito e tanto. É um tênis para todos os tipos de corrida. Seja aquela corrida simples, aquela corrida leve, corrida diária, semanal, até treino de velocidade, rodagens médias e maratona. Sim, meus amigos. Na minha opinião, esse é o primeiro modelo que todos os corredores em geral, e eu me incluo nessa leva, vamos conseguir correr uma maratona tranquilamente com esse modelo aqui. Porque o Corre 1 Eco era até confortável, mas para mim ia até meia maratona. Agora, com o Corre 2, a partir do primeiro teste que eu fiz com ele, depois que nós viemos da fábrica, tem um vídeo aqui no canal mostrando os detalhes lá do nosso viagem até a fábrica, poder conhecer o desenvolvimento dos calçados, depois assista o vídeo para você poder conhecer um pouco mais se você ainda não assistiu. Primeiro treino que eu fiz com ele, eu falei assim, caramba, eu correria uma maratona com ele amanhã. E não é mentira. O tênis realmente é muito bom e me surpreendeu demais. Dos três modelos lançados recentemente, esse aqui é o meu queridinho. Com certeza eu vou correr maratona com ele. Já desde cara, quando eu comecei a testar, eu falei, cara, é o tipo de tênis que eu gosto, é o Corre 2. E acertou em cheio. Foi um dos tênis que eu mais rodei entre os três também. E esse é um modelo de tênis que serve para todos os corredores. Muita gente me pergunta sobre isso. Pô, eu quero um tênis que serve para qualquer tipo de corredor. Tá aqui. Desde o iniciante até o experiente, quem vai correr prova de 5K até maratona. Vai fazer treino diário tranquilo até treino de velocidade. Consegue fazer todos os tipos de treino com esse tênis aqui. Outra pergunta que me fazem muito a resposta é o Corre 2. Só posso ter um par de tênis no meu armário, Silvio. E aí, qual tênis que eu vou escolher? O Corre 2 vai te atender em todos os tipos de corrida, inclusive se você só pode ter um par de tênis no seu armário. Ele vai para todos os seus tipos de treino e vai durar muito. Porque o solado dele, meus amigos, pode apostar. Além dos treinos normais, fiz treino de rodagem, treino de tiro, treino de velocidade, todos os tipos de treino com ele. Fiz treino, inclusive, funcional. Ele é um tênis que é muito estável, a base dele é larga, ela encaixa bem no chão, te dá muita segurança. Eu fiz também com ele, treino de tiro na areia, corrida na areia e um treino que não é para ninguém fazer, mas eu confiei tanto nele que eu fui com ele fazer a trilha aqui do Morro Dois Irmãos. Também tem vídeo no nosso canal, inclusive vou colocar uma imagenzinha aí para poder provar que eu estava com ele lá na trilha. E olha, mesmo não sendo um tênis para trilha, ele se saiu muito bem, inclusive o cabedal está aqui intacto, mesmo botando ele para um ambiente que ele não era para ser utilizado. Em um comparativo rápido entre alguns modelos de rodagem que são concorrentes dele, aonde ele está entrando nessa leva aí, ele só perde no peso para o Sketchers Razor Axis. Contra todos os demais, ele é mais leve entre todos. Mizuno Sky 5, Asics Nimbus 23, Asics Cumulus 23, New Balance 1080 V11, Asics Dyna Blast e Roka One One Clifton 8. No quesito conforto, ele não perde para nenhum desses modelos que eu acabei de te dizer também. E um detalhe importante, o preço dele chega a ser metade de vários desses que eu acabei de te dizer. Inclusive, em um mundo ideal, se a gente pudesse ter os três modelos no nosso armário, seria sensacional, né? Já pensou? Ter os três modelos da linha Corre em casa para poder fazer nossos treinos e provas? Mas eu sei que a realidade não é fácil para todo mundo. Então, se a gente tiver que escolher dois modelos, por exemplo, se você escolher o Corre Vento para treinos curtos e treinos de velocidade e o Corre 2 para treinos de média e longas distâncias, você vai correr com os dois tênis o ano inteiro revezando e os dois tênis serão comprados por menos de mil reais. Ou seja, os dois tênis juntos são mais baratos do que vários modelos que eu acabei de te dizer agora há pouco. Outra dupla seria então o Corre Grafeno para as provas e alguns treinos diferenciados que você queira fazer um treino de mais velocidade e os treinos em geral treinos de rodagem treinos curtos treinos no dia a dia com o Corre 2. Estaria também muito bem servido de tênis ao longo do ano todo sem sombra de dúvidas. E as cores? Bem, inicialmente a cor de venda é esse modelo aqui mas nós já vimos nas apresentações que existem outras cores que serão colocadas em venda em breve. Então, acabando esse vídeo acesse o link para poder conhecer todos os modelos e cores disponíveis para você poder comprar de acordo com o seu gosto. Aliás, por falar em comprar eu não falei o preço dele, né? Preço dele inicial de venda R$ 4,99,99 você compra pelo link que está aqui na descrição. Inicialmente as vendas serão feitas exclusivamente no site da Olímpicos quem for na Maratona de São Paulo os três modelos estarão à venda na loja lá na Expo e após a Maratona de São Paulo estará à venda nos demais parceiros e vendas e-commerce do Brasil inteiro. E você? Depois de toda essa palestra sobre o tênis o que você achou sobre o Olímpicos Corre 2? Gostou do vídeo? Deixe seu like compartilhe com os amigos compartilhe com o amigo ou amiga que está buscando um tênis para rodagem um tênis para você fazer qualquer tipo de treino um tênis com preço justo que você consegue rodar bastante e correr até a Maratona excelente opção o Olímpicos Corre 2 para qualquer tipo de corredor para qualquer tipo de corrida dá aquela varó para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse fazendo em primeira mão eu estive lá na fábrica acompanhei todo o desenvolvimento trouxe para testar o lançamento dele hoje para vocês então o review em primeira mão com todos os detalhes do Olímpicos Corre 2 ao se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem vou ser notificado assiste sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanhe as mídias sociais no Facebook Instagram Strava Telegram tudo é programa uma quilometragem sempre com o carro usa a nossa hashtag programa uma quilometragem tudo junto comprou o tênis a partir do nosso review posta aquela foto bacana treinando com ele marca a gente vai te dar aquele joinha aquele incentivado nos seus treinos e até o próximo vídeo valeu